Fala meu povo, Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui em Assassin's Creed City Que a gente continuando exatamente de onde a gente parou com a nossa querida Evie Frye agora Mais parecida com a Assassina de verdade depois do novo traje que a gente desbloqueou E tem uma alavanca aqui que eu estou curioso pra saber o que ela pode fazer Abrir, o que será? Vamos ver Ué, entra aí minha fé Tá Tá, que merda hein Bom, vamos aproveitar pra sincronizar o panorama e vocês lembram aí que a gente se encontrou com aquela vadia templária Não aquela que usou o Jacob né, mas uma outra vadia templária Nossa, tá muito bugado isso aqui vai Uma outra vadia templária que tá atrás do Sudário também Mesmo objetivo da Evie E aqui eu vou sincronizando se eu conseguir controlar o personagem Aí finalmente sincronizar E parece que já tem a outra missão Que com certeza é a missão de assassinato, né? Uma missão de assassinato Tanto que o nome da missão é Fim da Linha Eu acredito que agora sim A sequência 5 Chega ao seu fim E a gente esgota ela Então vamos que vamos Já tá ali a missão Tá 842 metros Da gente E eu queria muito que tivesse o Fast Travel aqui E já estamos praticamente chegando E eu espero sinceramente que a missão realmente Seja uma missão de assassinato aí Uma missão que a gente vai por fim Naquela vadia lá Aquela vadia templária Eu sempre esqueço o nome dela, véi Mas chegou a hora Acabou a brincadeira Beleza Jacob vai até a estação Waterloo Para recuperar os motores E eliminar Peter Attaway Que foi revelada como a templária Na verdade a gente tava perseguindo A gente tava perseguindo A templária vadia aqui Da Eve Mas na verdade a templária vadia Que a gente vai eliminar Vai ser justamente Aquela que usou a gente No episódio 14 Aquela safada Que pediu pra gente Roubar os motores Pra acabar com o cartel do Steric E na verdade Ela era a prima do Steric Na verdade O outro concorrente Que era o cara Que tava certo na história A gente matou o cara E ela Se beneficiou disso Eles acabam de chegar em Waterloo Os homens do Steric Vão descarregar o trem Não se o trem já tiver partido Reúna uma equipe em Charing Cross Mandarei os motores pra lá Para que vocês possam pegá-los Então, beleza Chega ao ponto de vantagem Qual seria o ponto de vantagem Normalmente aquele Tá Ou vamos demorar muito Nosso gancho aqui Tá aqui pra isso, né Pra garantir que a gente Não demore Ah, mas parece que É pra gente ter que É Parece que a gente vai Ter que descer aqui, véi Preciso olhar direito Como é esse negócio Esse ponto de vantagem Deve dar pra gente Simplesmente parar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Sobe, Jacob Demora três horas aí Tá, parece que tem Um ponto de entrada pra cá Vai ser justamente ele Que eu vou aproveitar Ah, vamos lá Aqui estamos Nosso ponto de vantagem Que ele me pediu Tudo pronto Senhoras e senhores Peço desculpas pelo atrato Vamos levá-los para a estação central Em breve Onde diabos está aquele cronograma? Estação central fechada Ordens da Hathaway Assassinar Peel Attaway Essa vagabundo Beleza Nós temos aqui Olha só Mais uma vez A gente tem Algumas Assim como a gente fez Com o último alvo A gente tem mais Duas formas De utilizar-se aqui Da furtividade Ou de outras formas Vamos ver O condutor do trem A oportunidade de furtividade E o chefe de segurança Explore a área E identifique as oportunidades Então vamos lá Tô tentando aqui Dar o meu melhor Liberte o chefe da estação Use a passagem secreta Eu curto muito esses Para fazer o que com esse cara? Esse cara aqui É o condutor do trem Cria grandes multidões Perto do alvo O condutor guia Os viajantes Aos trilhos de trem Da estação central Então É basicamente Falar com o condutor E é isso que vamos fazer Vamos aproveitar aqui E já vamos falar com ele Roube a tabela Do trem Tá De quem eu devo roubar, né? Liberte o chefe da estação Tem um monte de coisa Para a gente fazer Antes mesmo de chegar ao ponto Mas Eu vou continuar ali Ali tem a oportunidade De roubar, né? Pretendo subir aqui Eu vou subir a escada Aqui de boa É aquele maluco ali Que a gente tem que roubar, né? Beleza Ele não me dá Nenhuma restrição Com relação a Com relação a Matar o cara, né? Então É basicamente É basicamente Assassiná-lo Aqui de cobertura mesmo E Tá Agora é só a gente Chegar aqui e roubar, né? Cadê, velho? Como eu faço Para roubar essa merda? Será que é isso aqui? Não ainda, né? Roubar A tabela do trem Foi roubada Então a gente já fez Mais uma, né? Agora a gente tem que Falar com o condutor Sair por aqui Normalmente E voltar lá Para o condutor, né? É ele ali Mais uma vez Eu fui identificá-lo, né? Mas tudo bem Descer aqui Parece que não tem Muitas restrições aqui É basicamente Chegar e conversar Com ele mais uma vez Fala, meu velho Tá, e agora? Vamos lá Liberte o chefe E use a passagem secreta Parece que A próxima oportunidade É para cá, né? Preciso saber Como chegar até lá Parece que a gente Está bem longe Inclusive Preciso sair daqui, velho Aqui tem uma saída Aproveitar aqui Vou tentar sair Aí Agora vamos aqui Por cima Tentar chegar ali A caveirinha rosa Acho que encontrei aqui Um local mais perto Para a gente entrar É exatamente Esse aqui Tá Agora que a gente Já está aqui É a hora Da gente realmente Tentar É a hora É a hora Da gente realmente Tentar as coisas certas Vamos lá Assassinar esse daqui Primeiro Beleza Não deu nada ainda O maluco está ali Vem cá Porra Tem gente me vendo Aqui Vamos subir aqui Tentar ficar anônimo Mais uma vez Conseguimos Na verdade Então é o seguinte O maluco Que a gente tem que roubar Está ali Exatamente ali O cara já está vindo para cá Será Será que ele vai subir aqui Eu posso roubar Os planos do chefe de segurança Como também posso tentar Assassiná-lo E roubar depois Ele não fala Que eu não posso Matar o chefe de segurança Para depois roubá-lo Foi o que eu fiz Acabei de matar o cara Level 9 Beleza Uma carta do fabricante Para Thomas Logan Nexa carta Plano de carruagem Fortificado Da senhorita Hathaway Assim como pedido Os pontos fracos Destacados São o resultado Das especificações Feitas por um membro Feitas por um membro De sua equipe Seu nome já está Em nossos registros Tá Assassinato único Disponível agora Aonde? Lá, hein Pô, eu queria muito libertar O chefe da estação também Mas eu não decorei Exatamente o ponto Que ele se encontrava O ideal Seria muito foda Isso, hein Matar esse daqui Seria Top Os três Os três perceberam Será que os caras viram? Quem vem primeiro? Você primeiro Cadê o outro? Sumiu? Fugiu? Tá Então Sobe aqui, porra Sobe no trem Cara, quando a gente Quer fazer as coisas Ele não faz É isso? Corrida livre Para cima Quer dizer Eu não posso subir Tá bom Então Acho que eu fiz certo agora, hein Mas não dá pra cair aqui E matar ela Assassinar Deu pra fazer E foi lindo, véi Inclusive Ah Parte de transporte Suesterick já não tem mais Só que você tá por baixo agora Levará a notícia da minha morte a sério Ele pode ser Desagradável Quando cruzam seu caminho Eu me sacrifiquei tanto Não quero perder meus ônibus Lencinho de sangue Lencinho de sangue Que beleza, hein Agora sim Provavelmente Finalizando a sequência 5 Tá Agora a gente tem que escapar do trem Pegou só Vamos pra lá Não vai ter problemas nenhum Eu acho que Nem tem mais capangas aqui Vamos lá Vamos lá Escapar Beleza Fim da linha Completado A gente não completou duas Aí, velho Porra, é foda, velho A gente deixou a gente Completar duas Dois desafios Mas não tem problema Vamos continuando aqui Se a gente deixasse Completar um só Dava no mesmo Espera, que maldito Quando o frio e o engano Desdenham A beleza Agora eles prezam E a vem com uma luz Desbotada Que emana Dos seus olhos O filme tá muito mal Quando corações vazios Precisam usar máscaras Senhor Derek Eu disse pra não me perturbar Que psicopata, velho Que doente Irá partir o seu Ao ver Em tal momento Eu peço Que você se lembre De mim Que você se lembre De mim Crawford O esplendor dela Foi roubado Pelas mãos Daquele selvagem A justiça Deve ser feita Pearl não iria Querer justiça Pearl iria Querer vingança Sua paixão É bem-vinda Senhorita Thorn Thorn Mas não podemos Deixar Nossas emoções Interromper As estruturas Lícitas Da sociedade Se o fizermos O inimigo ganha Acontecerá Nas sombras A senhorita Frye Será levada A forca E acabarei Com o seu Irmão Quando ele Vier salvá-la Creio que deve Ser feito Não corra Riscos Aumente a presença De templários Em Londres Somente nós Protegemos Esta cidade De luz Sim Crawford Então Entraremos E abandonaremos As sombras Juntos O que temos aqui Boiler A intromissão Desse tal De Dred Será nossa morte Ele estava Vagabundeando Pela central Hoje Fazendo muitas Perguntas Sobre o banco Se ele Descobrir Meu plano Você vai Perder Muito mais Do que o seu Emprego Assinado Plutus Então Esse Plutus É o banqueiro Do Steric Aposto que o Dred Me levará Até ele Enquanto estiver Lá fora Tente não destruir A medicina moderna Ou a rede De transportes De Londres Não me faça rir Vidas inocentes Estão em jogo Elas dependem Desta cidade Não fui eu Que deixei Lucy Thorne Sair livre Erro Que pretendo Retificar Imediatamente E é isso aí Galera Espero que vocês Tenham curtido Se você curtiu Já sabe A gente acaba Sequência 5 Na próxima A gente continua Se você curtiu Dá joinha Favorita Compartilha Nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook Que a gente bate papo Super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir Também a página Do Nozino Facebook Que é por onde Eu tenho enviado Meus vídeos E é isso aí Galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Abraço Fui